Hey, sejam bem-vindos ao episódio em que iremos derrotar Kamoshida. Eu já não aguentava mais esperar, eu tô muito ansioso por isso. Mas antes, eu tenho mais coisas a dizer. Esse daqui é o primeiro vídeo de Persona 5 em 1080p. Eu espero que vocês tenham percebido isso pela qualidade de imagem. Então, agora vocês podem assistir Persona 5 em 1080p. Era algo que eu queria fazer desde o episódio 3, mas o meu computador não rodava. Porém, eu meti em algumas configurações e isso ajudou um pouco. É um porre, porque isso vai me dar muito mais trabalho pra poder ter que renderizar e upar pra vocês. Eu já gasto horas do meu dia, dois meus dias, pra editar um episódio. Mas, sem reclamar, eu disse que essa série seria perfeita. Então, eu estou no caminho pra isso. Agora temos vídeo em Full HD. Sinto-se à vontade para desfrutar disso, ok? Apreciei um pouco da visão do Joker em Full HD. Ok. Então, eu odeio dizer isso. Eu sei que eu falo que eu odeio, mas eu odeio. Então, por favor. Ah, se vocês puderem me dar uma forcinha, dando um like, compartilhando, coisa e tal. Né, já pedi, enfim. Vamos voltar agora. A Persona 5. Eu vim aqui na Velvet Room, pois eu precisava de uma coisa comigo. Nós vamos fazer a fusão de um Persona. Nós vamos chamar um amiguinho nosso. Um amiguinho de muito tempo atrás. Eu upei um pouco, agora estou no nível 11, que era o nível necessário para termos ele. Então, se você já viu minha série de Persona 3, ou você está familiarizado com o Shin Megami Tensei. Prepare-se. Pois nós iremos chamar Nosso velho amigo Jack Frost. Parece muito difícil. Escolha as habilidades que eu vou usar, inimigo. Certo. Agora vem a questão. Que raio de skill vou usar? Eu não faço a menor ideia de qual seria a melhor combinação para ele. Eu estou pensando em Land. Porque ele vai ser um Persona de nível mais alto. Então... Land daria muito dano escalando com o nível do Jack Frost. E é uma skill que eu vou usar muito. Por outro lado, o Rebellion... Eu acho que eu vou com o Land. Ele está chamando muito a minha atenção. Vai ser o Land. Eu quero... Meu, meu. Bem-vindo de volta, velho amigo. Ok. Uou, conseguimos o Mabufu. Yes, conseguimos o nível suficiente para termos o Mabufu. Eu não acredito. Então... Para quem não está familiarizado. Para quem não assistiu a minha série de Persona 3. Eu não sei se eu deveria recomendar. É um jogo fantástico. É de longe o meu jogo favorito de todos os tempos. E eu tenho a série no canal completa. Porém... O meu comentário... Nos primeiros e nos vídeos da metade já... Eu não recomendaria pelo comentário. Mas pela história mesmo. Mas enfim... Se você não está familiarizado com o Shin Megami Tensei em si... Jack Frost é um personagem... Jack Frost é um personagem... É um personagem bem icônico, na verdade, da série. E... A skill Mabufu. Aliás, a skill Mabufu é uma skill de gelo. E... O prefixo Má... Significa que ele é uma skill global. Ou seja... Ele afeta todo mundo no campo de batalha. Que é muito poderoso. E... Bom... Aqui estamos. Próximos do... Kamoshida. Ele está bem ali do outro lado. Ai meu Deus. Eu não posso esperar pra roubar esse tesouro. Vamos nessa. Cara, isso é muito legal. Olha ele ali. Só de saber que estamos passando perto... Do maior vilão até agora no jogo. Tudo bem que foi o primeiro. Mas... Kamoshida... Ele se provou ser um vilão digno. O cara... É muito filho da puta. Você realmente cria um ódio por ele. E... Oh. Tem que nos escondermos aqui. Eu não sei se você gosta disso. Eu não sei se eu deveria me preocupar. Talvez... Seja só uma mecânica que foi adicionada em todas as paredes. Mas... Se eu tiver que me esconder de uma shadow nesses pilares. Num lugar tão apertado como esse. Enfim. É chegada a hora. De finalmente... Depois de tanto tempo... Abrirmos... A porta do tesouro Kamoshida. Parece ser coisa boa atrás dessa porta chique. Vamos entrar. O que é esse lugar? O que é? 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 É o tesouro. Finalmente encontrámos ele! Espere um minuto. Eu estava planejando te dizer mais uma vez que nós conseguimos isso tão longe. Apenas encontrar o tesouro não é suficiente. Nós precisamos fazer isso materializar antes de que possamos cobrá-lo. O que você quer dizer? Os deseos não têm formos físicos na natureza. Por isso, nós precisamos fazer a pessoa real consciente de que seus deseos são, de fato, um tesouro. Uma vez que eles estão consciente de que seus deseos possam ser roubados, o tesouro finalmente vai mostrar-se. Mas como fazemos isso? Nós nos ensinamos. Diga-los, eles vão roubar o seu coração. Então, nós vamos enviar uma carta de chamada? Isso é totalmente o que um tesouro fantasma fazia! Uma vez que fazemos isso, o tesouro aparecerá por certo. Eu acho. Isso novamente. De qualquer forma, parece que vale dar uma olhada. A nossa rota de infiltração está segura. O que está faltando agora é pegar uma carta de chamada de chamada na realidade, então voltamos para pegar o tesouro. Isso é isso, né? Certo, certo! Uma vez que nós enviamos a carta de chamada de chamada, não haverá nada de voltar. Só me deixe saber quando você está pronto. Vamos voltar para a escuta e enviar aquela carta de chamada de chamada. Bem, então. O que faremos agora? Você quer voltar para casa? Bom, como nós somos obrigados a vir aqui no outro dia, então... É, vamos terminar o dia por hoje. Vamos embora. É! Vamos nos mandar aqui antes que o Kamoshida nos encontre. Eu não entendo a sua preocupação com o Kamoshida nos encontrando. Quer dizer, olha para nossas barras de HP. Nós temos... Estamos ótimos. Enfim... Conseguimos salvar a rota, então... Estamos bem próximos do tesouro de Kamoshida. Amanhã, quando voltarmos aqui, já teremos o caminho fácil para nós, sem nenhuma cheira no caminho. E então... No dia 26, amanhã... Roubaremos o tesouro de Kamoshida. Ok. Já chegou em casa? Cara, eu tô fudido. Me acertou em cheio logo quando eu tentei sentar com uma tonelada de tijolos. Bem, eu acho que nós andamos demais dessa vez. Estou feliz que encontramos aquele tesouro do Kamoshida. Então, o Kamoshida vai virar bonzinho quando roubarmos aquilo, hã? Bem, de qualquer forma, é com você quando vamos mandar o cartão Jack. Me chame no esconderijo quando estiver pronto. Pode deixar, galera. Até mais. O verdadeiro desafio está vindo agora. Espera que esteja pronto. Eu estou, Morgana. Pode apostar que eu estou pronto pra... Na verdade, eu não tô pronto, calma aí. Ah, droga. Eu não posso sair, eu queria comprar coisas de SP. Ah... Não... Não temos itens, na verdade. Então... É, tudo bem. Acho que conseguimos... Vencer... O boss do jogo... Sem itens... Oh, shit. Eu tô ferrado. Ah... Ah... Bom dia. Tô mutuado como sempre, hã? Finalmente encontramos o tesouro. Então, agora tudo o que nos resta fazer é enviar a carta. Temos menos de uma semana até a reunião do conselho. Então, o que você quer fazer? Ah... Ah, Anne. Vamos enviar a carta. Então... Chegou a hora. Vamos tirar aqueles desejos nojentos do Kamushida. Ok. Vejo você no esconderijo da escola. Ok. Ok. Enviar o cartão é uma decisão realmente importante. Então pense bastante nisso, ok? Eu tenho certeza que o Ryuji e a Lady Anne também estão inquietos. Então, vocês virem de falar com eles, ok? Oh, é. Nós dissemos que iríamos nos encontrar no esconderijo. Ok. Vamos pra lá, então. Vamos lá, então. É finalmente o tempo. Você está pronto? O que? Agora, então. Agora, então. O poderá sumir assim que você roubar o tesouro. Então, certifique-se de fazer tudo o que você precisa lá. Tudo bem. Pode deixar, Morgana. Finalmente, chegou a hora. Nós podemos enviar o cartão, assim que... Lermos o tutorial. Mas, enfim. O poderá sumir assim que roubarmos o tesouro e... Bom. Deveríamos pegar os personagens lá e tudo mais, os itens, etc. Mas eu não tenho tempo pra isso. Vamos enviar o cartão. Eu quero ver o Kamoshira caindo. Kamoshira... Aquele diabo está caindo. Eu esperei tanto tempo pra ouvir você dizer isso. Amanhã é finalmente o dia. Então nós enviamos a carta de chamada na manhã e levamos o plano ao fim do dia, certo? Certo. O efeito não vai durar muito tempo. Você está preocupado? Tive muito tempo. Perfeito. Vou tirar isso não importa o que. Então, quem vai escrever a carta? Deixe ela para mim! Por que? Por que? Por que não seria eu? Isso é importante. Você é certeza que você pode lidar com a pressão? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu quero que ele seja bem. Deixe eu escrever. Vamos, por favor. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. que é muito difícil de pensar no que eu quero dizer. Você tem certeza que é capaz disso? Não se preocupe. Eu até fiz um logo para nós. Um logo? Aham. Amanhã. Amanhã você virá. Isso é preocupante. Enfim, vocês deverão descansar. Se nós pisarmos na bola amanhã. Se nós pisarmos na bola amanhã. Será o nosso fim. Aham. Wait. What? Será que? Hã? Que? Aham. Ok. Eu conto com vocês, galera. Sim. Eu tenho certeza que vamos conseguir. Apenas lembre-se. Não podemos confiar em nenhum adulto. É por isso que estamos fazendo isso por conta própria. Enfim, vamos botar isso em prática e surpreender a todos. É. Exatamente como o Phantom te faria. Muito bem pensado, Ryuji. Enfim. Aham. Vamos subir. E amanhã é o grande dia. Aham. Talvez eu possa comprar algumas poções. Será? Eu precisaria de poções de SP. Ah, shit. Morgana, me deixa sair, por favor. Ah, enfim. Trocamos de roupa bem rápido, vocês perceberam. É. E a nossa bolsa também sumiu. Enfim, a da escola. Aham. Amor é o dia. Eu deveria me preparar com alguma coisa, talvez. Aham. E que eu não vou precisar disso para abrir... O que que é isso? Não tem nenhuma descrição do item? Aham. Isso daqui tá na aba de bombas, aparentemente. Bom, tem uma smoke screen ali embaixo. Vamos fazer isso. Isso me chamou a atenção. Apesar de eu não saber o que é, estava na seção urgente com uma smoke screen embaixo. Então, talvez seja uma bomba. Se for, isso vai ser bem útil, espero eu. Principalmente agora contra o Kamoshida. Alright. E aumentamos a nossa proficiência. Ok, vamos dormir agora, porque amanhã será um longo dia. Eu tive a chance de falar com uma garota no outro dia. Nós tivemos aquela conversa incrível depois que eu disse algumas coisas sobre o que eu li. E iremos ter um encontro qualquer dia, juntos! Bem, eu não me animaria muito se eu fosse você. Olha, ter inteligência é importante, mas você precisa de proficiência para se adaptar ao clima. Você também vai precisar ser um cara bacana para ser aceito e ter bolas para ser honesto e direto. Além de charme para conquistar a pessoa. A qualidade da sua personalidade diz muito sobre você. Então, é importante superar-se todos os dias. Hum, esse cara parece que sabe o que está falando. Sério? Mas, dá tanto trabalho. Mas, eu farei isso. Se isso significasse que eu iria arranjar uma namorada... Ai, cara... Eu acho que vou começar a tomar banho todos os dias. Eu ouvi dizer que as garotas preferem caras higiênicos. Não só as garotas, mas eu acho que as pessoas em geral na sociedade... Por que que eu estou lendo isso? Legal, esse é o básico. Ei! Ei, isso se aplica a você também. Mas, eu tomo banho todos os dias. Claro, claro, isso se aplica a mim. Sim! Que bom que você concorda. A chamar de carta? Eu ouviu que já foi postado pela hora que todos chegaram aqui esta noite. Sr. Suguru Kamoshida, o outro bairro de louça. Nós sabemos o quão mal você é. E que você colocou suas desigmas desigmas em estudantes que não podem lutar. É por isso que nós decidimos tirar esses desigmas desigmas e fazer você confessar suas desigmas. Isso será feito amanhã, então nós esperamos que você se prepara. Dez o Phantom Thieves dos Hearts. Wow. Não é ruim, né? Eu comprei um monte de coisa parecida online para referência. Um, sim. Eu sei o que você queria dizer, mas isso parece ser um idiota tentando ser um adulto. Sua logo é um pouco perigosa, também. Ok, você sabe o que? Isso não é verdade. O Sr. Kamoshida fez algo errado? Isso significa que os rumores são verdadeiros? Espere um seco. Alguém vai pegar algo do Sr. Kamoshida? O que está com esse logo estranho? E quem são essas pessoas de Phantom Thieves dos Hearts? Isso chegou a todos animados, então tudo bem, sim? Quem é responsável por isso? Olha isso. Uma reação previsível para alguém que sabe o que nós significamos com desigmas desigmas. Eu acho que ele está atacando ele bastante duro. Você fez isso? Ou você foi você? Foi você também? Eu acho que ele está atacando ele muito bem, mas não é um problema. Você será expulsado em breve, de qualquer forma. Vem, roubá-la se você puder. O que é isso? E isso não pode ser repetido. Essa será a nossa única chance de roubar o tesouro. Um dia é mais do que suficiente para nós. Bem, então. Vamos nessa! Não abaixem a guarda! Meu Deus, eu não acredito nisso. Está tocando a música tema Life of Change. Vamos lá! Vamos lá! O que é que está acontecendo aqui? A porta está aberta e não tem nenhum guarda em volta. Esse local está provavelmente sob baixa prioridade agora que os guardas foram realocados. De qualquer jeito, nós vencemos e roubamos o tesouro. Então vamos continuar indo. Eu posso sentir isso. Enfim, já era esperada a hora. Vamos pegar esse tesouro. Oh, sim! O tesouro apareceu! Mano, é enorme! O que você acha? É só como eu disse. Agora podemos roubá-lo! Ahhh! A brilhão traz minhas muelas. Esa me mata. Que fácil me dá. Por que é que tão bonita? Isso não é que os desejos Kamoshita? A... T... Tresouro! A... O조re que está ficando muito ansioso. O que se pode? O que se pode? Foi algo... Miam! Música 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 Ok, isso é suficiente, você estúpida Ahem Ahem Ahem, ahem Desculpe-me por mostrar uma sensação tão insolente em frente de uma senhora Você está completamente Desculpe-me por carácter também O que foi isso? Música 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 Isso deveria ser o caso. Boa, agora é a nossa chance, então. É... pesado. Para pensar que isso vai tão bem. Meu julgamento foi correto. Eu fiz a certa escolha em fazer um negócio com você. Certo. Go, go, let's go, Kamoshida! Eu não vou deixar ninguém tomar isso. Isso provou que eu sou o reino deste castelo. É o centro deste mundo. Esse rapido... É assim que ele me vê, não é? Você perverte! Você está esperando para nos embutir? Eu só fiz isso mais fácil encontrar você. Eu vou dispostar de você mesmo. Aqui, agora. Essa é a nossa linha, você sexuamente harassing D-Bag. O que uma desigualdade desigualdade. Como é uma desigualdade desigualdade? Você está fazendo coisas que você mantém em segredo de outros. As pessoas em torno de mim eram as pessoas que mantém em segredo. Adulantes que querem compartilhar com os meus alunos. Alunos que têm o caminho para se tornar vencedores. Eles me protegeram de mim, para que todos possamos profitar disso. Profit? Existem tantos imbeciles que não entendem isso. Incluindo naíves brats como você, e aquela garota que tenta matar ela. É verdade. Ela é uma desigualdade total. Deixando você manipular ela. E tentando fazer suicídio. Eu sou mais uma desigualdade por não perceber isso. Não importa o tipo de fã que alguém pode ser, eles não precisam de sua permissão para viver suas vidas. Descubra o atitude, tu medico peixão. Não há nada de ver em usar meus alunos para minha ganha. Eu vou ser sobre todos os humanos. E aí? Você quer dizer, dentro? Você é um demon que está obsesionado com seus desejos mortos! Isso é certo! Eu não gosto de você! Eu, o demon, perro o mundo! SQUIRREL! O que diabos? Eu posso fazer o que eu quero! O que diabos? Você não tem nada bom, prontos! O que você fez? Não tem nada, pessoal! Olhe! O tesouro está lá! Nós deveríamos pegar ele na guarda e pegá-lo! Vamos atacá-lo e esperar essa oportunidade! Finalmente, nós podemos pegar o Kamoshita mesmo! Todos, vamos fazer isso! Persona! Algo mais! Agora ele vai atacar! Será que... Ok! Quem aguentou! Nossa, não! Ele escolheu a gente! Será que... Ok! São danos físicos! Estamos bem! Contanto que mantenhamos os Tanaros! Não vamos poder usar no dano de Persona! O que é mal, mas... Nosso dano... Físico ainda é poderoso! E agora está mais poderoso ainda! Graças ao Tarakaja do Rude! Eu disse que essa skill seria útil! Vamos contar agora também! Com o dano do resto do nosso time! Com o ataque básico da Anne não será tão útil! Então... Provavelmente Anne... Você vai ter que ficar no Agui! Seria melhor escolher... Uou! Você realmente era uma estrela do vôlei com essa mira! Ok! Tá legal! Aguentamos bem! Manteremos os Tanaros para a nossa segurança! Não teremos um dano tão alto quanto poderíamos ter! Mas... Agora podemos aumentar o dano do Rude também! Lembre-se, Mona! Você está fazendo isso pela sua forma verdadeira! E também por ele ter te prendido no Palace! Anne! Você está fazendo isso por tudo que ele causou com a Suzui! Essa não! Wait! What?! Hã?! Sem chance! Não! Eu preciso de você! Compre-me! Compre-me! Esses pisos de sangue! Eu deixo você falar para mim! Ele se curteu? Ou seja, porque ele comeu lá dentro? Ok, Anne! Você vai ter que aguentar isso firme! Droga! Ele conseguiu dar 2 hits! Isso não é muito bom, mas... Tudo bem! Agora... Eu preciso de algum dano que acerte os 2 de uma vez! Isso vai ser muito arriscado! Eu vou ter que tirar o Tanaros e colocar o Jack Frost, pois ele é o segundo pensando que eu tenho com o dano global! Eu não posso arriscar gastar toda a SP que eu tenho com o Dor of Hades! Então teremos que usar o Mabufu do Jack Frost! Ei! Você não sabe o que isso custa! Então parar de acertá-lo! Eu não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Porque isso nos manda fazer algo para a gente não fazer algo... Isso nos faz querer fazer ainda mais! Sim, aqui eles estão falando! Agora vamos derrubar aqui! Ei, Lucas! Entra! Ele está ficando bem. Entra! Quem ele está ficando bem! Espera, o que? Aquela... Aquela era Anne na taça? Aquela é Anne... O ataque dele aumentou? Ele tem a Anne... De pequena taça de vinho dele. Eu não acredito nisso, Camusira, como você é nojento. Tá legal. Nós vamos ter que trocar. É... Eu vou ter que trocar pro Tanaros. Não vou disponer tanto Dona assim nos dois. Mas precisamos manter a segurança. Eu não sei o que pode vir agora. Com o ataque aumentado. Vamos ter que manter a nossa segurança com a resistência dos Tanaros. Ryuuji é com você. Tem o máximo de dano que você pode ganhar nesse troféu. Estamos quase lá. Na metade do caminho. Mona... Hannah, você ainda tem que se curar. Nós vamos precisar de todos nessa batalha. Todos vivos. Inclusive você e o Mona... Pra nos curarem e... Droga! Ótimo. Droga, ele tá de olho na Anne. No ataque diminuiu. Eu vou precisar do Ryuuji pra me dar o Tarukaja de novo. Quer dizer, do Skull. Mas agora por hora só vamos atacar. Estamos quase derrubando aquele troféu. Mais uma vez, Tarukaja. Isso vai ser muito útil. E agora Mona... É com você. Me cure. Eu não posso correr riscos aqui nessa batalha. Não temos itens de cura, então... Dependemos da Mona e da Anne. Aliás, da Panther. Eu tenho que me acostumar com esses close-nomes. Essa não... Droga, Panther. Ok. São vivos ainda. Será que agora é o fim do troféu? Ainda não. É agora. É com você... Droga, ainda não. Certo. De uma vez por todas. Vamos dar o fim nesse troféu, Mona. Isso! Finalmente! Não! De onde? De onde eu ganhei a Nationals! Ok! Você acha que você pode sair de fora fazendo tal coisa? Você percebe que eu sou! Eu sou Kono Sia! Não entende? Sim, sim. Eu já sei disso. Porém... Eu não me preocuparei com isso agora. Foda! Eu sou sobre tudo em este castelo! Eu sou Kono Sia! Eu sou o rei aqui! Se eu sou o rei, se eu souben, mas você é muito louco24 agora. Então, silêncio! Eu vou te ver valendo você. Você ainda tem o poder de dizer coisas assim? Então, nós irá fazer o nosso jogo também. Vamos. Eu sou o rei! Se eu não estou, você vai ganhar! Você não vai chegar em qualquer lugar com a força de grupo. Entretanto, tenha em mente que esse membro irá agir separadamente. Significa que você terá menos membros do grupo por um período de tempo. O que vamos fazer? Eu entendi. Nesse caso, é hora para o plano B. Olhe sobre aquele terraso. Enquanto os outros estão atingindo a atenção da Kamoshita, deixe alguém ir lá. Vamos roubar o tesouro sem ele notificá-lo. Vamos roubar aquele tesouro. É hora de mostrar a minha habilidade. Eu tenho que escolher entre Morgana e Ryuji. É hora de mostrar a minha habilidade. É hora de mostrar a minha habilidade. É hora de mostrar a minha habilidade. Então... Vai essa Morgana. Digo, Mona! Mona! Mona e Skull. Enfim... Agora nós precisamos enrolar esse cara enquanto o Mona está subindo naquele... Naquele lugar ali. Ahn... Eu provavelmente tenho que tirar um pouco da vida dele. Mas nosso objetivo é enrolar. Mas nosso objetivo é enrolar. Agora, escute! Esta escola existe porque eu estou aqui. Agora, você é a única pessoa que não me respeita, sabe? É tudo irá como planejado. É hora de usar essa oportunidade para tomar o tesouro. Enfim... 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 Você sabe o que? É hora de mostrar a minha habilidade. De quando eu estava ativo e rocadinho. A habilidade. A habilidade. Ou seja... Eu vou fazer a habilidade. É hora de me soar para você. Acho que ele vai ativar. Ele é a guarda. Vamos lá. Estão ocupados. Por sorte estamos vivos. E o Ryuji também. Agora eu não posso usar o Thanos ainda. Não posso me dar esse luxo. Ele é uma chance em um milhão. Cuidado você Skull. Agora sim. Ressuscite Anne. Ela vai ser o nosso suporte agora. Pois não temos poções e ela vai ter que nos curar. Então... Curiu Skull. Tá tudo bem. Eu acho que eu aguento mais um turno. Vamos... Ok. Estamos bem. Ah não, isso não é bom. Ele vai aumentar o ataque dele de novo. Eu vou lutar bebendo a Anne. Ah droga. Se ele usar mais um daqueles golpes. Como foi anterior. Com um buff de ataque. É o nosso fim. Não posso deixar isso acontecer. Eu acho que é a hora. Nós temos que usar todo o nosso dano agora. Tão dorfados. Vai, tanados. Por favor. Você está me entendendo de tudo. Eu não tenho sentido me arrastar mais. Não. Ele veio até mim. Porque eles queriam me pegar na minha garota. Ele não percebeu alguma coisa aqui. Bom. Só um pouco mais para o trésor. Eu vou te ouvir. Você vão me pegar na minha garota. Ah. Ok. Mas creio que já vamos dar mais um pouco de dando nele. E então... Vamos amontar nosso ataque. E com a Anne. Você irá nos curar. Vamos apostar tudo dessa vez no Joker. Pois ele é o nosso as na manga. Agora por favor. Aguentei firme. Ok. Ainda bem que ele nos escolheu. Essa não. Ele está de olho na Anne. Começando! Deixe ela arrumada. Podemos deixar! Agora precisamos do nosso ataque montado. Estamos com vida Nós vamos acabar com esse cara Vamos, Rude É com você Aumente o seu dano também Vamos fazer com a mochila pagar Nós estamos distraindo ele para morar roubar o tesouro Mas, na verdade, estamos descontando toda a nossa raiva nesses turnos de golpes E eu não quero arriscar, como eu disse Eu conto com o Joker, então mantém ele vivo Não vamos arriscar nem um pouco Droga Ok Essa não O Skull também morreu Ok, não temos mais escolha Vamos aproveitar o dano de ataque que o Ranger nos deu E dar o Dorofy Adds É o máximo de dano que nós podemos dar Há um pouco menos de vocês Eu conheço a sua missão Onde vão-se? Está já chequeando e eu Não O que significa que ele não tem mais chance Ele agora é todo nosso Apenas para garantir eu vou Curar o Mona Não queremos arriscar de novo, não é? Então Bom Ele não para de sair nas melhores condições Então Essa batalha já é nossa Ele não consegue dar dano o suficiente Enquanto nós Uou Isso foi muito dano Mais do que eu esperava Ele está muito fraco Ele não tem mais chances Ele vai tentar, mas Esse é o fim do seu reinado Sem o entire Kaja Ainda assim Vamos dar um fim a ele Vamos dar um fim a ele Vamos dar um fim a ele O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não está descansando Não está descansando Por que você não está descansando? Você não está um bom atleta? O que está acontecendo? Sempre foi assim Todos esses Os homens Que forçam O que estão me atletando? Eu faço isso Para eles O que está errado Para mandar uma recompensa? O que está errado? Agora você está fazendo Excusas? Nós fazemos algo Sobre esse coração Sabe Ahhhh! Afaste? Agora? Você está vendo a mesma visão que She-Ho fez. Eu tenho certeza que ela também estava afastada. Só que ela não tinha a escolha só para pular. O que você vai fazer? Você vai pular? Ou você mais iria morrer aqui? Você quer acabar com ele? É a sua chamada. Não, por favor, espera! Obrigado! Só me desculpe! Desculpe! Eu acho que todos te disseram o mesmo. Mas você... Você levou tudo de nós! Eu... Eu aceito descanso. Você quer isso? Beleza! Você vai acabar com você. Você faz isso... E a minha própria 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 vai descanso também. Você tem isso, desde que você ganhou. Se sua mente descanso, ele não pode admitir seus crimes. Você é gentile, Ledeon. Eu... Eu... Eu estou perdendo. Você está perdendo quando você perde. Você está perdendo. Você está perdendo. Eu... 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 RUN! Ah! Nós vamos morrer! Nós vamos morrer! Vamos morrer! Ei! O que é? Não fare, você churro! Ah! 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 Ei! É muito tempo, então eu só me desfilei. Ah! Isso é preencher! E aí Segunda!